Presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.229, 2015, em turno único, acrescenta-se a linha C, no inciso 2 do artigo 59 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural de Estado de Minas Gerais. Esse projeto de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, tendo como relator a deputada Rosângela Reis, que não pôde estar presente nesta reunião, e como o prazo está vencendo no dia de hoje, para a relatora emitir seu parecer, eu avoco a referida relatoria, e passo neste momento apresentar o nosso relatório sobre o Projeto de Lei nº 2.229. De autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, o Projeto de Lei, em epígrafe, acrescenta a linha C, no inciso 2 do artigo 59 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Eterno. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição em sua forma original. Cabe-se, cabendo a nós, agora apreciar o mérito da proposição, sobre o qual emitiremos parecer com fundamentos ao artigo 188, 102, com o parágrafo 18º do Regimento Eterno. Os mecanismos colaborativos de financiamento vão desde as conhecidas vaquinhas, que têm por objetivo concreto e específico, como a aquisição de um bem, até redes complexas de apoio e empreendimentos a diversas naturezas, que visam a realizar ações de impacto geral na sociedade, por meio de plataforma na internet. Tem em comum o fato de viabilizar o financiamento, que é de uma iniciativa a partir da colaboração de um grupo de apoiadores e investidores. A despeito de ser uma forma menos burocrática e de oferir apoio financeiro para a realização de projetos, o financiamento colaborativo não é algo simples e corriqueiro. Requer que o projeto tenha, de fato, natureza colaborativa e estruturação adequada aos seus fins. Também exige boa estratégia de comunicação e empreendedores confiáveis, dotados de grande capacidade de realização. São muitos, assim, os desafios enfrentados pelos proponentes e realizadores de projetos que pretendem ser financiados por conseguinte. Entendemos que o órgão gestor da política cultural pode e deve instituir meios de facilitação para esse processo colaborativo de financiamento, motivo pelo qual nos posicionamos favoravelmente ao projeto em tela. Somos, por seguinte, pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 2.229, barra 2015, na forma do original apresentada. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, como vota o deputado. Esse não é nominal? Votação simbólica. Portanto, neste caso aqui, neste projeto, cabe, sim, a votação simbólica. Então, portanto, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o relatório sobre o projeto 2.229, barra 2015. Projeto de lei 4.390, barra 2017, em turno único, declara patrimônio cultural do Estado, modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tendo como relator o deputado Glaicon Franco, indago mesmo se está pronto a apresentar o seu parecer. Sim, senhor presidente. Projeto de lei em epícola declara patrimônio cultural do Estado, no modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. Segundo o autor, devido à relevância econômica da prática tradicional do crochê em Inconfidentes, o município tornou-se conhecido como o capital nacional do crochê integrado ao circuito turístico das malhas do sul de Minas. A importância do crochê na história e na economia local é notória. Parte considerada por ação, vive da atividade introduzida no município por imigrantes italianos, uma das principais fontes de arrecadação municipal, segundo os dados da Prefeitura Municipal. No entanto, é necessário avaliar essa importância, também em âmbito estadual. Qualquer medida de salvaguarda do patrimônio requer a realização de estudos que estabeleçam fundamentos para justificá-la com participação das comunidades diretamente envolvidas com o bem cultural que se deseja preservar. Assim, o registro do modo de fazer crochê no município de Inconfidentes com o patrimônio cultural e material de Minas Gerais deverá ser objeto de análise miniciosa pelos órgãos técnicos competentes nos termos do artigo 2º do projeto de lei em epígrafe. Como ressalto, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, o IPHAN, na página 22, de os sambas, as rodas, as bumbas, os meus e os bois, a trajetória de salvaguarda do patrimônio cultural e material do Brasil, publicada em 2016. O processo do registro deve ser renovado a cada 10 anos, pelo menos uma vez que as manifestações culturais são eminentemente dinâmicas e mutáveis. Para a legitimação da parte de proteção do patrimônio cultural mineiro e em respeito à mutabilidade das manifestações culturais de natureza e material, ressalta-se a necessidade de reavaliação periódica da validade dos pressupostos que deram origem ao reconhecimento do bem cultural. Diante dos pressupostos, somos pela aprovação da proposição com pequena alteração que promove a supressão da menção ao decreto 4.2.505.2002, considerando que a legislação é mutável da tata e que extrapola o escopo do decreto citado não sendo adequado citá-lo. Portanto, concluímos pela aprovação em primeiro turno do projeto 4.390.2017, com a emenda número 1 a seguir representada. Desse é o seu artigo 2º, a seguinte redação. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do bem cultural do que trata essa lei nos termos da legislação em vigor. Esse é o parecer, senhor presidente. Em votação, parecer, em discussão, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à votação. Em votação, senhores deputados que vieram de acordo com o parecer do projeto de lei 4.390, tendo como relator o deputado Galeraio Clonfranco, permaneça como se encontram, aprovado. Passamos à segunda fase, discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei 4.438, barra 2017, em turno único, declara de justiça pública a Liga Carnavalesca de Muriáé, Likamur, com sede no município de Muriáé. Este projeto de autoria do deputado Rogério Corrêa, que tem a situação com o parecer pela aprovação à emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Carlos Pimenta. Em discussão, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Como trato de segunda fase, a votação deverá ser nominal, portanto, eu consulto como vota o deputado Gleicon Franco. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco vota sim, portanto, fica aprovado, então, o projeto de lei 4.438, em turno único. Projeto de lei 4.601, barra 2017, turno único. Declara de utilidade pública a Academia Corintiana de Letras, concerto no município de Corinto. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, com o parecer pela aprovação, tendo como relator a deputada Rosângela Reis. Em votação nominal, consulto o deputado Elismar Franco, como vota? Voto sim, ainda mais para essa mistura Elismar Prado com Gleicon Franco. Elismar Franco, voto sim. Perdão. Elismar, Elismar Prado. É uma honra. É uma honra poder levar a assinatura, pelo menos nessa reunião aqui do Franco. Como vota o deputado Gleicon Franco? Sim, senhor presidente. O deputado Bosco vota sim. Fica, portanto, então, aprovado o projeto de lei 4.601. Passamos agora à apreciação de requerimentos. De segunda fase, requerimento 9.457, em turno único. Requer que seja formulado o voto de condenações com o santuário de Nossa Senhora da Piedade, Arquidio Sede, Belo Horizonte, deputada Ione Pinheiro. Eu quero consultar... Como são vários requerimentos, eu vou consultar os deputados aqui para que eu possa proceder à leitura de todos eles. Depois nós votamos em bloco, cada um por sua vez. Ok? Requerimento 9.545, turno único. Requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura a pedir de providência para que o Conselho Estadual de Política Cultural consiga priorizar a realização de eventos que promova o diálogo com a sociedade civil para a elaboração do planejamento de ações voltadas para diversos setores culturais, em especial territórios médio e baixo de Jequitinhonha, alto de Jequitinhonha, nos mesmos moldes do seminário, tecendo a Rede Jequitinhonha e Cultura. Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.547, turno único. Requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura a pedir providência para que viabilize e parecer de convênio destinada à execução de cada uma das propostas apresentadas a esta Casa Legislativa no âmbito da ação 4345, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.589, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e Cultura a pedir providência para que os seus editais de apoio ao Festival Gostronome tenha como exigência a interação dos eventos com o artesanato e expressões culturais locais. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.605, barra do M17, turno único. Requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais e EFA, pedir de providência para que avalie a viabilidade da instauração de processo de registro do Festival de Cultura Popular do Vale de Quetionha, Festivale, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.650, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura a pedir providência para que seja analisada a viabilidade do lançamento de edital regional para apoio aos grupos tradicionais e populares do Norte de Minas no âmbito da Ação 43.60. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.652, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura a pedir providência para que seja analisada a viabilidade e a articulação com a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte. Apoio ao mostra puxadinho realizada na região de Venda Nova. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.655, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Cultura de Belo Horizonte a pedir providência para que seja analisada a viabilidade e a articulação com a Secretaria de Estado de Cultura a apoio ao mostra puxadinho realizada na região de Venda Nova. Também da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.658, barra 2017, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura a pedir providência para que, com vista a adotar cronograma anual fixo para o prazo de convênio de Minas Gerais, de literatura. Requerimento 9.659, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Porteirinha a pedir providência para que seja analisada a viabilidade de apoio ao Sarau-K, entre nós. Sarau-K, entre nós, a ser realizada nesse município, Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.661, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura a pedir providência para que, analisada a viabilidade da publicação do edital específico para teatro amador em Minas Gerais, no âmbito do programa do fomento às artes cênicas no Estado. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 9.665, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Araguari a pedir providência com vistas a apoiar a mostra Minas em Dança a ser realizada neste município, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação dos requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Fiquem, então, aprovados todos os requerimentos. Passamos-se à terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão, compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Passo, neste momento, a coordenação dos trabalhos ao deputado e vice-presidente desta comissão, Elismar Prado, para apresentar o requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar o requerimento de sua autoria. Sérgio, senhor presidente da Comissão de Cultura, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Cultura para debater sobre a importância do lançamento dos livros ou colecionador de história Cruzadas contra as Drogas, 8 barra 12, só existe uma saída. E também, amanhã, hoje é ontem. Importante ainda destacar a importância do Fli Araxá, organizado por Afonso Borges. Este é o nosso requerimento, presidente. Pois não, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há mais alguma matéria de autoria do deputado Bosco? Não, somente esta. Portanto, devolvo a presidência ao deputado Bosco. Agradeço ao deputado Elismar Prado e indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não, havendo nem mais uma matéria a ser apresentada nessa fase, agradeço aos deputados Elismar Prado, ao deputado Glaicon Franco, membros efetivos desta comissão. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidando-os e convocando os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, senhor. Vamos vir para a pauta aqui também. Não está brincando, hein? Ele gostou desse negócio. Eu não tenho. Ele gostou, viu? Eu não tenho.